Brasil, boa noite. Aqui quem fala é André Janones. Nós estamos aqui agora, direto aqui da sede do nosso comando, da nossa base de resistência. Estamos nesse momento saindo em direção a Brasília. Cláudio Honorato, o Chorão, que é o porta-voz da categoria no Brasil. Nós estamos indo para Brasília porque a Rede Globo acaba de anunciar de forma mentirosa que nós já estaríamos em Brasília. Chorão, passa o recado. Essa acampada de ser vergonha, vagabundo, vagabundo. Estou aqui com meus companheiros aqui. Agora eu estou indo para Brasília. Então vocês vão ver o que vai acontecer. Ou dá a nossa reivindicação ou nós não abrem. Eu morro, mas não abrem. Quem está por trás de nós primeiro, eu vou dizer para todo o Brasil, é Deus. E o nosso partido vocês vão conhecer agora. Esse é o nosso partido. Vocês vão sair daí. Custe o que custar. Vocês vão sair daí. Sindicato, cooperativa, associação não nos representa. Quem representa é o trabalhador, o pai de família. É o caminhoneiro. Nós estamos indo nesse momento para Brasília. E a gente pede, você que mora em Brasília, você de qualquer área do Distrito Federal, todo mundo, na porta do Congresso Nacional. O Brasil vai parar nesse momento. Deixa eu falar outra coisa, André. O pessoal está falando que ele está brigando pelo óleo disso. Mentira! Eu estou levantando a bandeira do combustível, gasolina, álcool e diesel. Esperamos toda Brasília. Hoje, à noite, amanhã, o dia todo, na porta do Congresso Nacional. E você de qualquer lugar do país. Amanhã é dia de lotar Avenida Paulista, amanhã na Praça da Liberdade, em BH, em todo o país, de norte a sul. A hora é agora. Vamos para cima deles. Tamo junto. É agora, gente. A hora é agora. A estar junto com nós, na negociação, se chama ABCAM. O senhor Fonseca, presidente da ABCAM. É o único que a gente vai aceitar a ter um diálogo para a gente chegar na negociação. Para finalizar. O senhor Fonseca, presidente da ABCAM. O senhor Fonseca, presidente da ABCAM.